Vamos falar agora sobre condicionais, a gente acabou de falar sobre operadores matemáticos e eu acho muito importante a gente já pular para condicionais. Condicionais vão ser as condições que a gente vai aplicar para uma determinada variável de acordo com comparações, tá? Então eu vou fazer comparações entre, por exemplo, integers, que são números, né? A gente já viu, integrais. Vou arrastar o integer aqui, o 1 e o 2, que a gente já tinha criado. O integer 2, ele tem o valor de 15 e o integer apenas tem o valor de 20, né? Então podemos fazer comparações entre esses dois valores, tá? Então para fazer as comparações, o que eu recomendo é arrastar aqui do integer, você já vai ter o contexto ligado lá, eu digito igual no teclado, eu posso fazer comparações se esse valor é igual ao outro. Essa opção aqui, né? Igual integer. Então já vai te dar o nó de comparação para comparar se dois valores são iguais ou não são. Aqui ele está comparando então o valor que eu conectei com o valor zero, né? Mas eu vou comparar com o valor de baixo. Então eu arrasto para cá, estou comparando então esse valor é igual a isso aqui, né? Ele vai me dar uma resposta se é verdadeiro ou falso. Esses dois valores são iguais. A resposta então vai sair como uma variável, né? Um retorno aqui em boolean, ou seja, apenas verdadeiro ou falso. Você sabe que esse aqui é um nó de comparação de valores porque ele tem esses dois sinais de igual, tá? Isso aqui é o mesmo sinal que a gente usa na programação mesmo. Se for digitar a programação, você vai também usar esse tipo de sintaxe, tá? Então aqui no caso, se meu integer é 20 e o meu integer de 2 é 15, esse retorno aqui vai me dar falso, né? Porque os dois valores são diferentes. Então eu vou chamar meu grande amigo printstring para a gente poder colocar esse valor na tela e eu ver se está tudo certo. Novamente eu vou colocar aqui a duração de 10 segundos para ficar mais tempo lá. E aí o evento gameplay eu conecto aqui e aí eu vou pegar esse valor que saiu e vou colocar para ele publicar em string, né? Ele converteu em string para mim. Compilo e dou play. Teoricamente então vai aparecer falso aqui, né? E aí ele diz lá, ó, falso. Então tá certo, tá funcionando. Se eu deixar aqui os dois valores iguais, eu vou colocar o valor do integer 2 como 20 também. E agora as dois são 20, então isso aqui vai me responder a igual. A saída aqui agora vai ser true, né? Verdadeiro. Eles der play, então eu tenho true, tá? Esse tipo de comparação são importantes também na lógica do seu jogo, você vai usar bastante. Por exemplo, se eu for comparar se a vida do personagem for igual a zero, então ele está morto, né? Por exemplo, é um tipo de comparação. Pega lá o tanto de vida que ele tem e o tanto de vida que eu acho que tem que ser para ele morrer, né? Então quando as duas coisas forem iguais, ele dispara lá que é verdadeiro. Ou por exemplo, meu personagem vai ganhar experiência, né? Para subir de level. Então eu digo lá que ele vai, quando ele chegar a 300 de experiência, ele vai subir de level. Então eu posso dizer, quando for igual, né? Ele vai subir de level e vai me dar um verdadeiro aqui. No entanto, às vezes a gente não quer só comparar dois valores que são exatamente iguais, tá? Às vezes a gente quer comparar se eles são maior ou menor entre um e outro. E aí a gente tem a possibilidade de comparar, então, dessa maneira. Eu vou copiar essas variáveis e vou colocar aqui, então, o sinal de menor. Então se você lembra, esse sinal de menor aqui. E você tem duas opções. Para comparar se uma integer é menor do que a outra ou se ela é menor ou igual que a outra. Eu vou colocar menor aqui por enquanto e vou deixar a integer 2 aqui. Eu vou voltar aos valores que estavam antes, tá? Então a integer 1 está como 20 e a 2 eu vou colocar 15 novamente, tá? E a gente vai fazer uns comparativos aqui para ver os resultados. Então nesse caso aqui, a integer 1 é 20 e a 2 é 15. Ele tá perguntando, a primeira é menor que a segunda? Então, no caso aqui vai me dar a falsa, porque não é menor. Se eu conectar aqui, eu vou receber um falso, né? Então tem falso lá. Eu posso fazer o contrário e perguntar se elas são, então, uma maior que a outra. Então, a integer maior que a a segundo valor. Tá perguntando, esse valor primeiro é maior que o segundo? Então, ele vai me dar agora verdadeiro porque ele é maior sim, né? Então se eu compilar e der play, ele me deu true. Então é exatamente o inverso aqui, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é perguntar se ele é maior ou igual. Então, maior ou igual. Então a gente tem esses dois símbolos aqui, né? Ele vai me disparar aqui, verdadeiro ou falso, nos casos de for maior e nos casos de ser igual, tá? São as duas coisas juntas. A gente tem o contrário, então, também de igual. A gente tem o diferente, que eu não mostrei. Eu vou copiar esses caras aqui e você tem, ao invés do igual, você tem o diferente. Eu vou digitar igual no teclado, vai aparecer pra mim, ó, not equal, né? Não igual, integer. E aí, ele tem esse not. Não igual e eles não são iguais. Então, isso aqui vai me disparar um um boolean também, que vai me dar verdadeiro, né? Porque eles não são iguais. Eu vou testar aqui, compilar, salvar e aí a gente tem o true, né? Então eles não são iguais. Então lembre desses símbolos, é só você digitar no teclado, mas eu digo condicionais porque isso aqui vai disparar pra você uma condição, que é muito importante para as lógicas que você vai montar no seu jogo. tá, né? Então sim, e aí. Então sim, e aí, e aí? Obrigado.